Faltando apenas alguns dias para o solstício de inverno no Hemisfério Sul e verão no Hemisfério Norte, estamos recebendo downloads de códigos solares para este trânsito. E este é um momento muito importante para aqueles que estão despertando e para aqueles que já estão despertos. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Segundo o blog Prime Disclosure, depois de 4 dias no modo de blackout nos gráficos de Schumann, voltamos online com uma explosão massiva e nivelamento de luz superior, começando com uma explosão em potência de ressonância de amplitude de 24 Hz, em seguida 51 e um pulso finalmente enorme em 68 Hz. E com esses raios gama fotônicos superior fluindo, nós estamos recebendo grandes atualizações e ativações dentro de nossa codificação de DNA. E é por isso que nós continuamos a sentir e a experienciar mais e mais mudanças. É as nossas vidas se reciclando. Não é mais hora de ter orgulho e nem ego. Essa energia está varrendo tudo o que não serve mais, abrindo caminho para o novo. E a todo instante nós temos a oportunidade de ativar os nossos portais energéticos do nosso corpo, entrando em sintonia com o fluxo universal da abundância. Algumas pessoas já estão vivendo isso. E eu sei, queridos, que para alguns não está sendo nada fácil enxergar as grandes oportunidades. Mas se você der a chance de pausar a sua vida e de se entregar dedicando alguns minutos do seu dia para rever os temas mais importantes desse trânsito, fazendo essa conexão consigo mesmo, você vai abrir e expandir a sua visão de uma forma completamente diferente do que você já experienciou antes. E existe um caminho. E esse caminho só é possível se você permitir a se abrir. Sabe aqueles momentos que você acha que você levou uma rasteira da vida? Que as coisas elas não estão dando certo e que você sente que está com as mãos atadas e ficando preso e trancado, até mesmo limitado numa dor que está consumindo a sua alma e com aquela sensação de ter perdido o chão? Pois bem, no meio aos seus milhões ou trilhões de porquês angustiantes, lá nos seus pensamentos, é nesse momento que o seu coração ele fica tomado por sentimentos negativos. E isso transborda nas suas emoções, através de ações irracionais. E talvez fazendo até mesmo você perder a cabeça e cometer os seus maiores erros. E eu estou aqui para te dizer que você não é o único e nem o primeiro a passar por tudo isso. E agora eu quero convidar você para respirar fundo. E soltar o ar. Isso. E eu sei exatamente o que você está passando, porque eu também já passei por isso. E eu já ajudei muitas pessoas que estiveram na mesma situação que você. E se você me der uma chance, uma oportunidade, eu vou te ajudar. E eu sei que algumas vezes a gente não consegue nem enxergar aquela luz lá no final do túnel. E muito menos as coisas mais importantes e as maiores oportunidades que estão bem ali na nossa frente, e a gente não vê porque nós estamos bloqueados. E uma parte sua talvez esteja adormecida. E é por isso que algumas pessoas, elas não estão conseguindo ver porque nós somos seres humanos. E nós não fomos ensinados a acessar uma parte tão importante que é a nossa parte energética, os nossos dons intuitivos. E passamos a vida aprendendo só a acreditar naquilo que os nossos olhos físicos enxergam. E para que você possa ver as maiores e as grandes oportunidades como Einstein, Tesla, Greg Brandon, entre outros, você precisa reaprender como uma criança no colegial. Porque os nossos olhos físicos, eles não têm a capacidade de enxergar tudo que está aqui na nossa volta. Porque tem coisas que os nossos olhos físicos são limitados. A nossa visão física, ela não enxerga nem as ondas eletromagnéticas que chegam no nosso celular através do Wi-Fi, não é mesmo? Que também está aqui, exatamente nas nossas mãos. Então, se isso acontece, imagina se você vai conseguir enxergar soluções para os seus maiores problemas em uma situação de desespero, não é mesmo? Me diga se você vai conseguir enxergar alguma oportunidade. E eu sei que você quer enxergar. E eu sei também que você busca por essas respostas. E principalmente para as decisões mais importantes, pedindo ajuda e opinião para outras pessoas que também não estão nem um pouco preparadas e não enxergam como você. E hoje eu estou aqui para te dizer que as respostas mais importantes que você precisa, você não vai encontrar na opinião de terceiros. Porque a resposta correta, ela está aí dentro de você. Ninguém tem essa resposta. Nem um terapeuta, nem um psicólogo, nem um médico, nem o seu melhor amigo, principalmente seu pai e sua mãe. Porque ela está aí com você, aí dentro, guardadinha. E eu sei que você deve estar se perguntando, tá? Mas se as minhas respostas que eu tanto procuro estão aqui dentro, como é que eu faço para saber disso? E agora eu quero compartilhar, explicar algo muito simples, que foi o que aconteceu comigo no meu primeiro despertar. E eu entendi verdadeiramente que a vida é o nosso grande mestre. A nossa maior escola de aprendizado. E o que talvez esteja fazendo você continuar aí preso, paralisado na negatividade, não são apenas os seus pensamentos. E sim uma soma de coisas. Os seus pensamentos que estão conectados às suas emoções, que estão ligados aos seus sentimentos. E só você pode mudar isso. Existem muitos caminhos e talvez eu possa te ajudar com um deles. Mas tem algo muito além que eu não consigo falar só num vídeo. E para te ajudar, eu vou dar três aulas gratuitas no dia 23, 24 e 25 de junho. Eu me chamo Michele Vernier e eu quero convidar você para estar comigo nesses três dias. E se você der uma oportunidade, uma chance de eu te mostrar tudo o que eu fiz para mudar esse cenário de situações desafiadoras, que é o que eu venho fazendo sempre. E que é o que realmente deu certo para mim. E que está dando certo para muitas pessoas. E que também pode dar certo para você. Eu já ajudei muitas pessoas e é por isso que eu estou aqui. Para ajudar você também. E se você sente no seu coração uma forte vontade de mudar, eu me sentirei muito honrada e imensamente grata pela sua confiança. E receber você nessa jornada especial de três dias, é onde nós podemos ter a oportunidade de fazer essa experiência juntos. E eu vou te ajudar ainda a despertar uma parte sua que está lá no seu cérebro e que talvez esteja adormecida. Porque nunca ninguém te falou. Ninguém nunca te ensinou como ela funciona. E agora você vai ter a chance de aprender mais sobre energia e como tudo isso funciona. Despertando o poder, ouvindo os segredos do seu subconsciente. Reconectando com a sua sabedoria interior. Afinando os seus instrumentos certos, que é a sua mente, o seu corpo, o seu coração. Alavantando essas habilidades. Ativando esse poder multidimensional que já é seu. Que está aí dentro, guardadinho e pronto. Para você usufruir de todos esses benefícios que já são seus. Mas que você nunca acessou. Por quê? Você não sabe como fazer isso. A sua vida, ela vai mudar. Tudo na sua volta vai se transformar. Exatamente como eles dizem. E acredite, você é muito especial e muito importante. E principalmente, você é sim merecedor ou merecedora de todas as coisas boas que a vida tem para oferecer. Então, anota aí os dias 23, 24 e 25 de junho. Eu vou dar essas três aulas online gratuitas para aqueles que estão despertando às 21 horas. E eu posso chamar isso até mesmo de despertar para iniciantes. Onde eu vou ajudar você com os primeiros passos. E eu vou te mostrar um dos caminhos onde você vai utilizar técnicas simples, fáceis e muito eficientes. E que você vai poder experimentar aplicando aí na sua rotina diária. E você pode fazer isso como uma nova experiência. Fazendo um laboratório na sua vida. E se você estender por mais 21 dias. Se você fizer um novo estilo de vida. Eu te garanto que se você fizer tudo, tudinho que eu disser. Passo por passo, eu tenho certeza que você vai conseguir sair dessa. Porque eu vou compartilhar com você exatamente o que eu fiz para sair de todas essas situações que você está vivendo hoje. Sem você ficar aí gastando um monte de dinheiro com terapias. E nós temos a oportunidade de fazer essa jornada juntos. Olha que bacana. Que será um verdadeiro mergulho. Muito profundo. E você vai usar o seu tempo de uma forma mais efetiva. Olhando para tudo isso de uma outra perspectiva. E você vai ter a oportunidade de olhar para todas as coisas que estão bem aí na sua frente. E que você não vê. Porque ninguém nunca te ensinou. E eu sempre falo, né gente? A gente tem uma nave espacial aqui dentro. Mas quando nós viemos para esse planeta. Nos deram uma habilitação de carroça. Então, o nosso desafio é aprender como apertar os botõezinhos certos. E chegou a hora. E eu vou te ajudar com esses primeiros passos. E você vai saber como tudo isso funciona. E vai entender mais sobre energia. E como sintonizar com o fluxo do universo. Onde nós vamos juntos acessar uma parte sua. Que talvez esteja adormecida. Sintonizando a sua parte do cérebro racional com a sua intuição. Unificando mente e coração. Deixando de lado a tagarelice mental. E passando a acessar o poder de ouvir o seu subconsciente. Fazendo ele trabalhar para você. Ao invés de você ficar ali gastando toda a sua energia humana. Em pensamentos que não estão te ajudando em nada. Você vai virar essa chave. E você vai começar a investir a sua energia humana. No que realmente vai fazer diferença e sentido na sua vida. E talvez até mesmo das pessoas que estão aí na sua volta. Olha que bacana. Os seus relacionamentos eles vão mudar. Tudo vai melhorar. O seu novo estilo de vida vai fazer você revigorar suas finanças. E você vai aprender como se reinventar. E tudo isso vai ser ativado através do poder do seu subconsciente. Então vamos nessa? As vagas para essas três aulas serão limitadas. Porque eu realmente gosto muito de interagir com cada um de vocês. Então se você quer realmente participar dessa jornada de três dias comigo. Basta você preencher o formulário que você vai encontrar na descrição desse vídeo. Ou em algum lugar deste post. Ou acesse www.sosprogaia.com.br Eu estou muito animada para te ver nas nossas aulas. Já notou os dias? 23, 24 e 25 de junho às 21 horas. Combinado? Ah e por favor lembra de compartilhar essa publicação com seus amigos. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que também estão desanimadas e tristes. E que estão passando por desconstruções. E uma nova construção em sua vida nós podemos ajudar. Trazendo elas para o nosso encontro. E se você é novo por aqui. Inscreva-se e clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E por favor se você gostou desse vídeo e se te ajudou. Lembra de curtir e deixar o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e crescimento do nosso canal. Gratidão do fundo do meu coração por me ouvir, por me assistir. E gratidão por estarmos juntos. Desejamos bênçãos, muito amor, muita luz no seu coração e para os seus amados. Um beijo grande e namastê. Obrigado. Obrigado. Obrigado.